Vamos agora ao vivo com a minha querida Dai Oliveira, conversar com ela aqui. Ô Dai, é o seguinte, a gente falou hoje no programa de uma mulher que partiu pra cima do ex-companheiro com uma faca, tentou esfaqueá-la. A gente falou de um neto que agrediu a própria avó e agora também você volta mais uma vez ao vivo pra falar de duas mulheres que se resolveram tramar no tapa aí, o que aconteceu? Isso mesmo, Rôde, olha só, um fim de semana de muita violência, né? Não sei pra que é isso. Um casal homoafetivo tiveram problemas na manhã de ontem, no domingo, e chegaram às vias de fato, né? Bom, a vítima de 30 anos relatou à polícia militar aqui de Três Lagoas que a parceira de 22 anos, 8 anos mais nova, agrediu, jogou ela no chão e ela teve lesões no braço direito, no pescoço e também no joelho. Rôde, o que me chamou mais atenção é que o motivo não foi revelado da discussão, mas ela mesmo, no boletim de ocorrência, diz que foi uma discussão muito boba por motivos fúteis. Agora, imagina se fosse por motivos sérios, porque mesmo sendo um motivo bobo, elas brigaram e chegou a este ponto, uma derrubar a outra no chão e agredir. As duas foram encaminhadas para a DEPAC para fazer o boletim de ocorrência, contando toda a situação e foram liberadas em seguida. As pessoas estão perdendo a cabeça muito fácil, viu, Rôde? Volto com você. Pois é, né? O que acontece com o final de semana? Parece que as pessoas resolvem soltar os seus demônios, né? Final de semana o pessoal dá uma pirada no cabeção e acaba se excedendo aí nas comemorações e os ânimos ficam exaltados. Dá, minha querida? Já, já você retorna ao vivo aqui com a gente, viu? E, ó, não esquece, você tem prioridade total. Qualquer coisa que aconteceu aí é só chamar que você entra ao vivo, tá? E aí, ó, eu vou mostrar o nome da P-C1.